Bom, vamos ver aqui o que parece que aconteceu, essa cisânia, né? Não pode colocar a palavrinha aqui no YouTube, então, coloquei uma cisânia, né? Com amofinação, e é isso, né? Uma arrelia, uma refrega, né? Uma apoquentação, uma apoquentação, que é uma contenda, né? Cadê meu post, cara? Gerou resília, resília. Aí pode, eles ainda não podem. Vamos ver. Lembrando aí, quem não segue ainda, me siga aqui no TikTok e no Instagram, que eu posso sempre lá. Quem ainda não é membro, se torne membro aí pra ganhar jornal impresso todo mês, garantir seus territos, que vale de verdade, produção, uma produção cada vez mais abrangente, graças a Deus, né? A gente expandiu de novo aqui nossa estrutura de hortaliças, então, muitos alimentos aí no cardápio, recursos, fora o que a gente produz, fora a coesão, que gera segurança, né? Então, essa é a verdadeira riqueza, vocês estarem aqui, eu vou tomar o meu café, não sei se vocês já tomaram café. Mas quem vê, pensa que eu faço isso todo dia, eu tô fazendo isso na live, então, eu vou tomar o café de cerveja, só pinga. É, nada, eu tava com o café agora pouco, ainda que me ajuda, porque senão me dá, me dá, me zoa, ficar lidando com a gentalha sóbrio. Então, então, retornem aí membros, que são várias vantagens, que vale cada vez mais, cada vez mais recursos disponíveis, além de terras, né? Além das nossas, das nossas reuniões aqui, você vai ter um abrigo, vai ter recursos, suprimentos, nossas produções ali, incluindo diversas coisas importantes, né? Como vocês, como vocês bem sabem, então, participem aí, que tudo que vocês compram fica ficando de graça, porque vocês estão investindo em uma moeda que vale de verdade, porque tem a coesão, tem os justos de testemunha, tem produção verdadeira, né? E mesmo que a internet, que a eletricidade, tá garantido, aqui, mesmo que sair do top 100 aqui, tá garantido no sistema, a gente imprime, tem tudo guardadinho, tudo organizadinho, tá? Tem um livro novo aqui também, o Jequiti aí, tá? Que tá provando aí que Cristo é Lúcifer, com dezenas de provas irrefutáveis, e mais a linha do tempo toda, já dão até aqui, com detalhes, e tem várias cores enlaçadas, né? Pra cada um também ter algumas dicas ali, com toda uma linha do tempo, uma técnica pra cada um se sintonizar também, e aí vocês podem dar uma olhada, hein? Fora que vocês gastam, estão ajudando na obra, e ainda converte em télita, como se fosse investido numa moeda e ganhou o livro de graça, tá? Então, tem tudo isso aí no... Tá na descrição, link na descrição, vocês podem comprar o livro. Viraliza, às vezes, alguns posts, aí vocês vão achar que, pô, tô vendendo pra caramba, tô rico, né? Mas não é assim, não, o livro é caro, o pessoal de fora não compra, assim, quem compra é quem... Os mesmos compram, praticamente, né? É um ou outro de fora que compra. Mas não é doeu, ainda é um outro, ainda é uma vendinha melhor fora, assim, mesmo. No meu dia, a maçã também tá na Amazon lá, mas aí o cara fica com todo o dinheiro. Então, não é tão lucrativo quanto parece, então, não conto com vocês mesmo, que nós aqui, vocês que ajudam e compram mesmo, quem me confia. Eu já põe caro por isso também, não quero que a gente não entalha e compre. Compre quem confia em mim, quem vai converter em télita, e tá ajudando o reino, tá ajudando a si mesmo, e ainda ganhando o livro. Então, se tornem membros aí, participem, porque são muitas vantagens. Certo, vamos ver aqui as mensagens. Salve, Yankee, o Eduardo, o Unicórnio... É... É, pra ser um dicionário pra entender a live hoje. Ah, é, saiu do ar, né, é um absurdo isso, né, você tá louco, cara. O Xandão ficou loucão. Agora vai cair, não tem jeito. Bruno, derruba os postos dos caras, né. Tem gente falando, ah, mas vai deixar o cara fazer o que ele quer no país, só porque ele é rico. Ele quer não, não quer fazer nada, ele só não quis derrubar contas pra manter a integridade da plataforma dele. Contra a lei brasileira, a lei veda a censura prévia. Ele tá pedindo censura prévia, pô. Né, então... É contra a Constituição que o Xandão tá fazendo. Mas não vai contra a Constituição do país, porque o juiz tá mandando. É... É, eu também não uso, não, mas o pessoal usa bastante. Bom dia, Amanda, valeu, tamo junto. Salve, Daiane. Ah, bom, vamos lá. Não vou ficar aqui também, que o pessoal vai ficar bravo, que eu respondo todo mundo, preciso parar aqui. Salve, João, Will. Eu não consigo re-ignorar o pessoal, eu não posso ler. Evelyn. Ah, o bruxo. Salve, mano. É isso aí. Bom, vamos reagir aqui. Salve, Eric. Tá fora do ar já. Ele queria multar quem usa a VPN. 50 mil por... Usar a VPN vai tomar 50 mil de multa por dia, hein? E ele queria obrigar a Apple e o Google a tirarem o... O VPN da loja deles, aí ele voltou atrás. O Xandão, porque a briga ia ficar feia, né? Você sabia, com a Elon Musk, com a Apple, com o Google, aí fodeu, né? Salve, Vinícius. Bom, vamos lá. Vamos reagir aqui, vou compartilhar com vocês. Eu fiz essa thumb correndo lá, vocês me perdoem, tá bem ridículo. Eu só colhei a cabeça dele ali, colhei a cabeça do outro ali. Tendo vergonha na cara. Daqui a pouco a Mi dá um grau aí, que ela manda bem. Peraí. Então, vamos lá. Vamos ver qual é o molho. Eu vi várias partes, na verdade. O Rogério me enviou. Inclusive, esse post tá parecendo esse post do Rogério, né? Com esse título aqui, com esses nomes. O Rogério que gosta de caçar-palavra e os bagulho que ele viu. Salve, Fernanda. Vamos lá. Vamos ver essa cisânia. O Rogério que gosta de caçar-palavra e o Rogério que gosta de caçar-palavra. Pronto. Porque os revolucionários... Você sabe que foram os revolucionários que criaram os opositores aos comunistas, né? Ou não? Não, não sei. Me diz qual é a única oposição aos comunistas que existe no mundo todo. Não, não, sim, claro, claro. Eles é que criam. Porque eles têm tanto poder de manipulação. Não criou nada. Você tá brisando. Você sabe que são os talmudistas, os fariseus que lanciam os dois lados. Bota todo mundo pra brigar e fica no controle. Tudo criança aí brigando, vão sair na porrada à toa. Não sabem nem o que estão falando. Aprendeu com o Lava de Carvalho que os comunistas controlam os muçulmanos e investiram nos muçulmanos. São os talmudistas. Todos eles têm rabino lá, os falsos judeus. É Rothschild, é Soros, investe dos dois lados. Agora isso vocês não falam. Que eles controlam a oposição a eles próprios. É bíblico, tá? Se dizem judeus e não são. Eles sabem fazer isso. O Islã é oposição ao comunismo, não é isso? O Islã não é oposição ao comunismo? Como? Como? O que aconteceu na Indonésia em 65 anos? Não, não, peraí, peraí, peraí. Tá vendo? É isso que... Agora, ele pensa, só porque o Islã recebe investimento e tem esses enlaces de comunismo, porque os talmudistas investem dos dois lados, pra ficar a briga e eles dominando, né? Agora, lógico que o Islã não gosta do comunismo. O Islã é contra aborto, mas só se Israel ser a favor do comunismo, que bate recorde de aborto, a falsa Israel, né? Não a Torá viva, a verdadeira Israel, não. Essa falsa Israel aí que os profetas previram, que Jesus denunciou. Agora... É mais fácil que eles. É que é difícil. Quem é que formou, a partir de 1969, todos os membros da jihad comunista, da jihad islâmica? Eles têm colaboração. Porque foram os talmudistas, é os Rothschilds, a falsa Israel, os falsos judeus aí, que eles financiaram, criaram esses grupos terroristas pro mundo odiar o Islã e eles conseguirem afastar os calas e tomarem mais e mais lá, como fizeram, né? E fazer o mundo inteiro... Quando você pensa no muçulmano, você pensa no terrorista. Graças a quem? A eles, ué. É um investimento dos talmudistas, é lógico. Sendo que os caras rezam o dia inteiro. Quem explode criança é a falsa Israel, que é campeã de aborto, ateísmo, promiscuidade, financiadores da cultura ou... A galera não sabe nem o que fala, velho. Eu tô tão cansado. Vocês devem imaginar, né? Eles têm colaboração. Não, colaboração não. Eu traduzi um artigo imenso, as raízes do terrorismo islâmico formados pela KGB, a partir de 1969. Eu traduzi um PDF maravilhoso que tá lá na Academia Conservadora, indico que você leia, pra você entender ponto a ponto todos os membros de partidos comunistas que pertencem ao califado muçulmano. O professor Olavo de Carvalho deixa isso detalhado no dia inteiro com o Duguinho. E aí você diz que eles fazem oposição. Que eles algumas vezes fazem oposição e algumas vezes... Agora você mudou. Agora, dentro do território deles, comunistas não se criam e quando eles cortaram... O que que eu tô vendo aqui? O que que a gente analisa conscienciologicamente aqui? Eles tão tentando criar a realidade, tão disputando a Toros do ambiente, cês não tão vendo? Eles tão disputando a Toros do ambiente. Sabe igual quando dois galos... Dois galos ficam com o outro, assim, todo faz aquela... Bom, se quem não é do campo aí não vai saber, mas... Eles fazem tipo um arco aqui, fica um de frente pro outro, assim, tentando abocanhar Toros um do outro, cês já viram? Bom, qualquer bicho faz, né? Mas é que o galo dá pra ver certinho. Eles tão fazendo isso. Tão criando isso uma do outro. Com receio. Quem é inteligente aqui? Quem... Cada um usando o seu grau ali de... Tão criando abocanhar o ambiente. Porque abocanhando o ambiente, você tem vantagens, né? O outro vai esquecer a palavra, você que vai lembrar. O outro vai sentir uma cólica, uma fraqueza, uma dor de cabeça. Se você abocanhar o ambiente, já pronto, né? Mesmo que ninguém saiba disso na lógica, o intuitivo sabe, né? Então o cara fica ali. E aí quando não consegue e ninguém cede, plasma no binário qualquer idiotice pra estourar, né? Igual foi na última contenda que nós analisamos, né? Então, olha aí como tá a vibe, ó. Como não? Tem partido comunista lá. Tinha na Indonésia. Morreu milhão de pessoas em seis meses. Tinha na Indonésia. Tinha na Indonésia. É que o 3-8 é mais gente boa, né? Mais de boinha, assim. Esse aluno ia com a cara dele. Depois, esse ferrou um pouco. Quase que foi melhorando. Agora, ele parece o cara, o Smith do Matrix, cara. Um dos caras que é tudo igual lá, não parece? Mas ele tem um demoninho aqui mais chato nesse ala aqui. Uma coisa querendo... Uma coisa de ego mesmo. Uma coisa de construção. Infância, juventude, maturidade. De se querer... Um problema mais com ele mesmo. O 3-8 tem o jeitão dele, mas é mais... Mais resolvido com isso, assim. Mais sincero consigo mesmo. É... O demoninho do... Do ala tá mais chato aqui. Tá meio que se revelando. Fazia tempo que não aparecia esse... Nesse coisinho aqui dentro. O que acaba sendo útil. Quando ele é leal a alguém... Na hora, né? Vai um parceiro. Se ele for leal ali a você, vai um demoninho útil. Mas... Quando eu digo demoninho, é essa essência. Todos nós podemos permitir o que vem em nós. É... Alguns não permitem. Outros deixam. São diversos tipos de essências que você administra. Alguns você deixa mais, outros mesmo. É o que define sua personalidade. Esse tipo de personalidade pode ser muito útil como um aliado. É... Mas pode ser... Pode ser muito... Muito também prejudicial. Ele não tiver um guru que ele confie. Tipo um Olavo de Carvalho. Ele na mão do Olavo de Carvalho seria muito útil. Sem o Olavo de Carvalho, ele como guia de si mesmo, aí... Fudeu. Quer dizer... Pelo amor de Deus, não pega específico. Não pega específico pra transformar esse genérico. Você tá falando besteira. Mas voltando... Não, voltando não. É isso o problema. Porque o que ele tem de vantagem, que é a explosão emocional, também é a desvantagem, né? É... Sem um guia mesmo. Você é tantas falácias. Não, você é tantas falácias. Você fala cinco minutos. Eu falo 30 segundos, você me interrompe, pô. É que eu falo uma falácia. O 3-8-1 não tá conseguindo abocanhar como ele tá acostumado. O 3-8-1 não tá acostumado a abocanhar aqui. Então aqui ele... Rápido. Tá, tá, tá. É ou não é? Ou não é? É assim ou não? É ou não é? É ou não é? Então não há nem tempo do cara ganhar o chão na conversa. E o Alan não tá deixando, né? Ele é chato também. Então ele tá ali, pá! O 3-8-1 não tá conseguindo ganhar aquela dinâmica de Thoros. Aí o 3-8-1 tá encolhido, né? Não tá conseguindo, não tá acostumado a não criar no ambiente. E aí tá atrapalhando ele, né? Não tô dizendo que por bem. Só tô dizendo o que tá acontecendo. Nem que tá certo. Quem tem razão. Só tô dizendo na disputa ali. Vibracional, né? Mas você falou as 15 aqui. Pra você que tá em casa assistindo, baixo o PDF. As raízes do terrorismo islâmico. Tá lá na academia conservadora.com. Lá tem detalhado como foi a formação que a KGB deu pra criação do que hoje nós chamamos de terrorismo no mundo. O califado muçulmano foi criado pela KGB. Isso está documentado. É lógico, financiamento talmudista. Os Rothschilds não financiam os dois lados até hoje. Toda Vanguard, BlackRock. Esses caras tudo tem rabino que vocês protegem. Falso judeu. Não amam a Torá, amam o Talmud. Por isso que Israel bate recorde de aborto. É lógico que eles financiam os dois lados. Vocês não acusam, vocês defendem a Israel aborteira. Vocês não sabem nem do que estão falando. Querem brigar, querem botar tanta honra em jogo. Parecendo umas crianças. O professor Olavo de Carvalho, ele foi membro de uma tarica muçulmana. Ele desfaz toda a ideia de que o califado muçulmano não tem ligação com os comunistas. Não é. Todos eles têm ligação com o talmudista. Financiamento do dólar. Sem o dólar, nada prospera. Quem são os donos do dólar? Os mesmos que vocês têm medo de falar. O cara não usou meu sábado aqui, hein? Isso que o Renato está falando é mentira. Está comprovado. Vá fazer o cofre do professor Olavo de Carvalho. Leia esse PDF que está na academia conservadora e não se deixe enganar por essa falácia. Ter ligação não significa... Ter ligação... Não é ligação. Aí é falácia. Você está misturando. Vamos no café sem balbúrdia. Ter ligação com seu aliado. Trote que tinha ligação com Stalin, Lenny e o rege da patota, tinha ligação pra caralho e morreu. Ninguém nunca matou mais comunista do que comunista. Ninguém nunca matou... Os clientes são recuperatórios. Vamos, vamos. Mais homossexual que homossexual. Ninguém nunca matou mais islâmico que islâmico. Isso é um fato, não é isso? É verdade, é verdade. Você ter ligação não significa você é amigo nem inimigo. Mas voltando. Eu deixei você falar um montão. Você deixa eu falar dois minutos. Dois minutos de duas coisas que você falou que não são verdade. É que você não gosta de injustiça. Você falou que eu disse que Bolsonaro estimulou o tráfico de drogas. O narcotráfico internacional de drogas. Eu não falei que ele estimulou. Isso está no meio. Eu disse que ele é responsável, que ele é responsável. Negligência, ele não fez nada pra impedir. Eu fiz, pronto. Você vai deixar eu falar um minuto ou não? Você vai deixar eu falar um minuto ou não? Eu vou deixar o relatório falando exatamente o que eu disse. Eu disse que ele é o responsável, não por ação, mas por covardia e omissão. Hoje, se existe tráfico de drogas, se hoje o tráfico de drogas controla uma área muito maior do Brasil do que controlava no passado, é responsabilidade de quem não fez choque de lei e ordem, que não fez o que o Bukele, o que foi feito em um salvador. O que foi feito em um salvador foi a eliminação do crime organizado. Foi o que Bolsonaro prometeu. Ele prometeu, sim ou não, lei e ordem, vagabundo na bala ou na cadeia. Ele colocou vagabundo aonde? Ele só indicou pessoas a todos os cargos relevantes intimamente comprometidos com o PT. O Bolsonaro não é defensor da família. Ele é o Mangina, defensor de pautas de inofascista do feminista. O governo Bolsonaro foi o governo mais feminista em termos legais da história do Brasil, bicho. Não é de 5 anos, 10 anos. Ele avançou mais a pauta esquerdista do que o governo Dilma. Aumentou mais a base monetária do que o primeiro... O governo Dilma aumentou mais a impunidade. Em qualquer critério que você for, o governo Bolsonaro foi o pior, bicho. Ele só perde para o segundo Dilma, que ali realmente foi fora dos padrões. O segundo Dilma de 2 anos, ali foi foda. Ali foi fora do padrão. Agora você tira a cola e o segundo Dilma... Calma, mas não é porque o cara não terminou. Se ela tivesse terminado, ela podia ter recuperado. Ela podia ter recuperado. É isso. Também não se vai julgar. O segundo Dilma realmente foi de lascada. Mas voltando, as duas... Entre um monte de injustiça que você falou aí, essa foi foda. Deu dizer que ele estimulou... Ele não estimulou. Ele é o responsável por inação. Bolsonaro deu lei e ordem. Bolsonaro armou a população. Bolsonaro passou reforma da previdência de um insta, bicho. De um insta, aumentando a carga tributária. Com o poder que ele tinha, ele foi fazer a reforma da previdência. Bolsonaro aprovou a lei de armas. O número de armas que eu podia ter nunca diminuiu com Dilma e com Lula, diminuiu com Bolsonaro. Bolsonaro me desarmou. Alexandre de Moraes armou uma agente que Bolsonaro, liberando as guardas municipais a ter arma. É isso que reduziu a criminalidade. Inclusive, antes de Bolsonaro tomar posse, o que diminuiu a criminalidade do Brasil? São três fatores que não têm nada a ver com o governo. O armamento começou com o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. O doutor Alexandre de Moraes foi o responsável pelo armamento, inclusive a interpretação contra a legenda dos Estados Unidos de armamento, permitindo o guarda municipal de interior ter arma. Isso provocou a explosão dos clubes de tiro. O segundo é a demonetização da riqueza. Que cegânia. Antigamente, um celular, um relógio era uma coisa caríssima. Hoje em dia, a galera sai carregando... Agora imagina o guarda municipal com arma na pandemia, querido. A galera sai carregando um monte de dinheiro físico hoje em dia, ou é tudo... As pessoas usam mais ou menos dinheiro físico hoje em dia. O terceiro fator e o mais importante é o demográfico. A população brasileira vem envelhecendo brutalmente. Você conhece algum idoso de 60 anos, começa a virar um estuprador de 50 anos? Não lembra só se ele virar viado, não é isso, do que é estuprador, né? Pois é. Esses são os fatores que derrubaram a... Agora, a outra injustiça que foi dita aqui era o seguinte, ele falou assim, ele quer que Bolsonaro seja papai. Eu quero que Bolsonaro fosse 1% homem, que ele fizesse 10% do que ele prometeu, ele não fez nenhum. Bolsonaro, quem confia hoje em Bolsonaro está coincidindo no mesmo erro do povo de Deus que se desviou no livro de Samuel. O que é que Samuel disse? Não peça um rei. Não peça um rei, né? O que é que vai acontecer se você pedir um rei? Ele vai tomar sua melhor filha, seu melhor filho, sua melhor diva. Essas são as faças equivalentes. E quem confia... E a prova disso... E a prova disso... A prova disso é quem doou piques pro Bolsonaro. 100% das pessoas que daram piques pro Bolsonaro foram doxadas. Caralho, isso foi foda, hein? Todo mundo que doou pro Bolsonaro naquela época lá? O Xandão mandou ele atrás do CPF, expulsou do exército, da polícia, dos cargos-chefe. Mano... É porque o piques não é uma parada sigilosa, né? É bancária mesmo, ou... É institucional. O piques é uma parada governamental, né? O piques... O governo sabe o que você faz, é pra isso, né? Tudo que você faz com o piques, o governo sabe. É diferente de você estar fazendo numa empresa privada, que o cara vai ter que, pelo menos ali, pra inglês ver, passar por um processo burocrático, né? Pra chegar na informação, né? Houve esse mês, eu não sei se vocês acompanharam, a maior demissão em massa, nas polícias e nas forças armadas, todo mundo que fez piques relevante pra Bolsonaro foi expulgado. Essas pessoas que fizeram piques pra Bolsonaro, Bolsonaro pede piques, em vez de pedir uma outra coisa, dezenas de formas dele arrecadar dinheiro sem botar essas pessoas, um lucudinho dessas pessoas na mão do PT. É verdade, porque pedir piques... Pô, tinha outras formas, né? Piques, mas também fazer o quê? No desespero ali, né? Ele colocou o CPF de cada doador dele na mão do PT. Bolsonaro não sabe como funciona o piques, se ele for responsável e se orgulha pelo piques, Bolsonaro entregou cada uma dessas pessoas que deu piques a ele, ao PT. O CPF, o endereço, o nome e o telefone. Eu não sei qual é a falsa equivalência que ele tá fazendo. Se Bolsonaro tivesse recebido... Quando a minha filha... Se Bolsonaro... Se Bolsonaro tivesse... Não, não, isso é grave. Pedindo o Bolsonaro... Pô, você não deixou falar um minuto, velho? Quando a minha filha... Quando a minha filha... Você não deixou falar um minuto... É ou não é? Ô, porra... Mas o Alan não ligou, né, muito. Ele tá lá... Ele não deixou a criação do... Ele é chato também, né? Ele é vermelhinho, né? Fica bem aqui no... É difícil abocanhar. Tem que ser no ódio, na fúria ali. Aí, né... Difícil abocanhar. Ele tá ali, ele trava. Aí o co... É ou não é? Pô, assim ou não? Assim ou não? Não tá funcionando. Então tá bravo também, porque não tá... Doente. Pessoa de Pix, as pessoas me ajudaram. Sabe o que o Alexandre de Moraes fez? Só que no finalzinho, olha, ele tenta... A magia não tá funcionando. No finalzinho, ele manda o... A magia dele mais poderosa lá, que é... Sim ou não? É ou não é? Que é pro cara parar e pensar, não tá funcionando. Se você não é funcionário, não é? Não, não, isso é grave. Pedindo o moço. Não, não, isso é grave. Não, não, isso é grave. Com a minha filha. 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 Pô, minha magia não tá funcionando com você. Ô, caralho, porra, ele vai falar sim ou não? É ou não é? Vingando... Vingando Leviosa, caralho, sim ou não? Ele tem uma magia. Quando ele faz, vai. Ele não tá indo, caralho. Tá engraçado também. Não, eu acho que ele tem razão até. Mas é que tá engraçado a criação de realidade. Vocês tão vendo? Aqui é pra escola. Pessoal da escola. Entendeu? Vocês que são do mundão aí, esquece. A gente é louco. Ó, ó. A minha filha precisou de Pix. Sim. Com a minha filha. Com a minha filha. Com a minha filha. Com a minha filha. Ainda tem tua magia final, ainda. Ou não. Sim ou não, cara. É ou não é? Caralho, é porque não tá indo, caralho. Ô, porra, é só fuder. Filha precisou de Pix. Sim. Olha como eu disse. Olha como eu disse. Olha como mudou já a fisionomia dele. Ele acumulou eco, né? Deixa eu falar dois minutos, velho. Com a minha filha precisou de Pix. Sim. Com a minha filha. Doente. Pessoa de Pix, as pessoas me ajudaram. Sabe o que o Alexandre de Moraes fez? Foi atrás delas. Por isso que a Ludmilla tá aqui. O que ele tá dizendo é que eu entreguei a Ludmilla pra o Alexandre de Moraes. Você tá entendendo como é falsa equivalência? Você pode... Você pode alegar ignorância? Esse tipo de... Você pode alegar ignorância? Não é ignorância? Não é ignorância? Não tem outra maneira de receber? Você não sabe que é fácil? Não é, não é, cara. Não é, não é, pô. Você falou, como eu quero combinar isso? Os caras tão... É o Oscar, então. Os caras muito ator. Não é, não. Não é ignorância. Você sabia que o cara se fudeu mesmo assim e pediu pizza? Não. Ou não? Não. Então, se você não sabia, você é ignorante ou não? É. Não, sim. Essa falsa equivalência de você colocar, então, a pessoa que ajudou, se o tirano vai lá e fode com a privacidade das pessoas, você colocou as pessoas, você botou... O 381 é muito acelerado, né? Se ele cheirar, ele explode, velho. Você acredita num cheiro? Acho que não. Mas se ele cheirar, ele explode. Pode ser policial, é muito cheirador, né? Muito policial cheira. Nossa, porra. Mas, mano, eu não sei se ele... Mas ele é muito... Ele já é assim, né? Se ele cheirar, ele explode, velho. Não é fode com a privacidade. Bolsonaro se orgulha de ter criado o Pix. O Pix não é uma transação bancária, não tem sigilo bancário. O Pix pertence ao governo. Bolsonaro afirma que esse governo... Já mudou de tópico. Não, calma. A falsa equivalência. Ele é vermelhinho, né? Então, ele vai assim, ó, o Alan. Pode ver que ele é até meio... Meio vermelho mesmo, né? Meio terra, né? Uma argila, meio argila. Então é muito... O 3, o 8, eu não consigo. Sim ou não? Sim ou não? Você preferia ser sodomizado ou não? E o cara... Tá em outra realidade, né? Não tá... Eles não tão... O 3, o 8 não tá conseguindo acelerar o suficiente pra pegar o Violeta. Pegar o vermelho aqui por baixo. Né? Ele não consegue. Mas aqui por cima o vermelho fica... Ah, 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 ah! Ah, no vermelho! Tá em outra... Tá em paralelos, né? Claro, pedi pix do governo PT. Entregou o CPF dessas pessoas. A falácia do Renato é... Quando eu precisei de ajuda pra minha filha, eu tava botando as pessoas... Pra botar o c*** delas na... Na piroca do... Você podia ser inocente. Você tá falando de algum... Eu tava. Você sabia que elas iam se fuder ou não? Ah, merda! Ou você não sabia. Vai tomando o c*** ou você não sabia. Agora tu tô. Ele tá falando que eu corro você pra suspeitar. Olha ele! Olha ele, hein! Olha ele! Tá fazendo... Tá parecendo um Yonho, caralho. Não sabe o que eu explico comigo. Mas elas se fuderam ou não? Não sabe o que eu explico comigo. Mas elas se fuderam ou não? Você que me d*** que elas se fuderam. Não, olha o que ele faz. Olha o que ele falou. Olha o que ele falou. Olha o que ele falou. Olha ele! Olha ele! Caralho, velho. Ele só falou que, velho... Você, quando pediu o pix, colocou todo mundo que te ajudou. Agora o chão não sabe quem te ajudou. É isso que ele falou. Ele perguntou, você sabia que isso ia acontecer? Ele falou, não. Então é ignorância. 3-8-1, você tá certo, caralho. Agora, se você sabia, aí foi maldade. E você ficou... Se ferrou, né? 3-8-1 te ferrou no argumento. Aí você veio pro emocional vermelhinho. Por isso que eu falo que eu tenho que aprender muito. Porque eu não ia ter essa calma do 3-8-1 aí. O cara, vem, mano. Eu já ia acabar com a minha vida. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Nossa, entendeu? Eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo. Eu obedeço Deus. Eu vou, mano. Humildade, entendeu? Até porque a gente que é menorzinha, assim, tem que mostrar que a gente é pequena, mas é ruim, né? O cara, se ele é grandão, bombadão, forte, ele pode ficar em paz. Porque, aparentemente, fica óbvio que se ele quiser bater alguém, ele bate. Então ele não precisa se provar. Mas quando o cara é pequeno, aí ele é mau, né? Ele é chuaua, late, morde, arranca o olho. Dá um jeito que ele tem que provar que, mano, não é porque você é grande que você é dois. Que nós é pequeno, mas nós é ruim. Então, às vezes, o cara também... Isso tudo conta no crescimento, no desenvolvimento de um homem. É muito complicado ali, se você analisar o ego, né? Toda a situação. Ainda mais se você sabe que é forte, você sabe que arrebenta o cara, mas todo mundo tá pensando que não. Porque o cara é grande. Aí você quer mostrar que eu vou te provar, então. Aí você é mais bruto, né? Você é mais irritado. Você não parece que você é bundão. Porque eu sou pequeno, eu sou bundão. Eu tô com medo? Não. Então você é mais violento. Você é mais irritado. Você é mais agressivo. Você quer provar que, mano, então vamos nessa porra. Entendeu? Eu entendo isso. É assim. Isso envolve, inclusive, as elites. Em contraste com as periferias. Essa ação violenta é essa ação violenta é essa soma de energia pra você vencer, independentemente da estrutura favorecer o outro lado. Você acabou de dizer, você acabou de dizer que a gente não deu. Não bota a mão aqui, não. Não bota a mão aqui, não. Olha lá, o robô, desculpa. Ele tá encostando o tempo inteiro, ó. Repara, ele encostou várias vezes já. Ele tava o tempo inteiro encostando. Agora que ele viu forma, ele... Agora achei o motivo. Ele encosta, ele só tem o motivo. Ele tá puto porque o 381 fondeu ele no argumento, né? Falou, caralho, você deu o CP, todo mundo te ajudou. O governo sabe agora que você pediu pix. Foi burrice. Ou foi burrice ou foi maldade? Qual foi? Isso que o 381 falou no argumento, porra. Tá certo? Foi burrice ou foi maldade? Um dos dois tem que ser. Falasse, porra, é verdade. Não pensei nisso. Na hora do desespero, cara, a gente não... Vou fazer o quê? Deus me perdoe. Mas não, o cara foi orgulhoso. Eu sou foda. Eu não erro. Eu sou muito inteligente, caralho. Não fala que eu errei, porra. Não fala que eu errei. Aí pro emocional, aí o capeta dança, né? O capeta, ô, maluco, tá achando que é o quê, caralho? Ô, baixa a bola aí, porra. Você tá louco, caralho? Aí, mano, eu já ia levantar também. Tira esse dedo. Já ia quebrar esse dedo. Não tapa ou quebra esse dedo. Não tô brincando. Vou provar pra vocês um dia que não tapa ou quebra esse dedo. Vou provar pra quem vier aqui. Eu não precisava falar isso, vocês sabem. Eu tenho muito pra falar, pra precisar falar isso. Não tapa ou quebra esse dedo. Imagina aí. Eu numa brigada é Deus, eu me livre. Por isso que eu clico na minha. Eu vou quando tá a sintonia. Com uma galera que tanca bem. E imagina isso aqui. Tá louco. Eu tô aprendendo também. O certo é aprender. Homem é o cara que, velho, segura. Entendeu? Soltar aéreo. Essa é coisa de animal. Qualquer animal solta e sai no sangue. Qualquer animal faz o que eu faço. Segurar, manter. É pra homem. Pra gente. É o que eu tô aprendendo. Aprendam também. Calma aí. Não acabou aí, galera. Não, tá. Não acabou aí, galera. Calma aí. Olha o que ele falou de mim. Eu sou uma pessoa. Eu não tô nesse dedo. Ele vai dar um tapa nesse dedo. Eu quebrou esse dedo. Não tô zoando. É isso. Mãe, eu quero... Com o soco, eu quero isso aqui. Não tá... Vou ensinar. Isso aqui é uma coisa que, mano, asiático faz. Não é bruxaria. É que o ocidental é idiota. O ocidental só pensa em trepar. Sabe fazer nada. O ocidental... Foi dominado por um pessoal mudista. Não tá fazendo nada. Eu também. Todos nós aqui. Todos nós aqui. Todos nós aqui. Eu tô na cara dele. Eu respeito a vocês. Tá vendo? Todos nós aqui, rapaz. Não, vai tomar no p*** não. Não, vai tomar no p*** não. Eu sou rir pra p***, viu? Todos nós aqui. Não, calma. Calma. Eu sou homem, p***. Eu não vou admitir. Eu sou homem. Eu sou homem. Eu vou admitir que você fala que eu dei... Que todo mundo que deu p*** sabe o CPF. Que o Xandão sabe o CPF. Todo mundo que me deu p***. Pô, cara, você tá surtando sem argumento. Tá parecendo uma menina. Que não tem argumento e surta no emocional. Fica gritando porque ela não perdeu. Perdeu, não tem argumento. Vai ganhar no emocional. Entendeu? Aí que o homem tem que ser bruto também e fecha pelo emocional. É que gera os problemas de hoje. Olha, foi agressivo. Agressivo é você. Né? No mundão aí. O certo mesmo é a mulher nem gritar com você. Você tá no equilíbrio. A mulher não vai nem meter um louco. Aí o meu... É isso que ela quer. Que é um homem que ela não mete um louco. Você não é um homem pra ela. Você não cara nem a mim. Vai encarar quem? Uma mulher te faz de... Pleno de chão. Imagina um homem. É, pelo amor de Deus. Então você tem que ter um equilíbrio. Não quero falar isso na minha frente. Eu sou um dono da tua cara com respeito. Olha, olha. Esse dedo na minha cara eu arrancava. Tá certo o 3-8 que segurou lá. Tá ligado? Eu arrancava esse dedo e ia preso. Ela dá uma merda. Lá nos Estados Unidos ainda os cartão. Dá uma merda. Ele ia perder esse dedo comigo. Porque eu ia dar uma velha e ia quebrar. Sem dúvida. Ele não pode falar isso de mim. Olha, olha. Eu perdi aí, olha. Ele não nem tem força pra... Ele ia bugar. Porque ele ia sentir um estralo de um tapa tão perto. Isso eu desafio qualquer um. Um dia, se quiser, quando Deus me permitir. Um espaço assim, ó. Meio metro pra dar um soco. Eu e você. Pode ser o tamanho que você quiser. Pode ser o gigantesco. Meio metro de soco. Vamos escolher? Você escolhe onde você dá em mim ou em você? Mano, eu destruo. Eu despedaço o osso dele. Não tô brincando. E não é magia, não. Isso é o que todo mundo ia saber fazer. É ridículo que o ocidente tenha esquecido. O que é um soco. Tá ligado? É um bando de... Esse dedo arrancava esse dedo. Com um tapa. Não tô brincando, velho. E vocês tem a obrigação de saber isso. Vocês vão, se Deus me permitir. Só chinês sabe isso agora. Só, só, só. Porra, vão se foder. Só russo. Vocês são todo mundo... O que é que nós somos bando de marinha mole? Diz isso que você falou de mim. Isso o quê? Você falou que eu entregui as pessoas de funcionão. Vai mesmo. Certo, tá ele, na verdade. Mas, mano... Você que disse. Ó, esse dedo. Ele quer. Ó, ele quer. Ele tá segurando bem. Porque ele também não é de briga. Ele não quer brigar. Mas o cara é policial. Na Bahia, o que ele não faria com isso aí? Policial lá na Bahia, mano. O que que ele... Se ele mete um louco lá? Entendeu? É fácil ser machão aí. Nos Estados Unidos, no podcast, ao vivo. É! É! Tá falando na frente da minha mulher, da minha filha. Você tá falando na frente dos meus fãs que eu fui burro. Ai, você falou pra todo mundo que eu fui burro. Não! Além de burro, você ia ser espancado na frente de todo mundo. Metendo um louco desse. Menos, calma. Ô, 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 ô. Que bosta é essa? Você pega um louco? É que você pega um cara com controle. Pegou um homem ali que, na sua loucura, se controla. Você pega um animal, você tá fudido. Você perde a mão, perde o dedo, perde a vida. Pra quê? Pra quê? Eu poderia ser o Alan aí. Mais fácil ser o Alan que o outro. Tá errado. Tamo errado. Tamo errado. Menos. Bem menos. Foi bom, você que disse? Vai tomar no... Repete o seu... Repete o seu... Olha, olha. Qual a chance desse cara, mano? É sério. É um soco aqui, mano. Ele morre. Eu não tô brincando. Eu vou... Isso é comprovável. Com tijolos, com madeira, com coisas... Você racha o crânio com o soco bendado num cara desse. Ele pega um cara mesmo, um bruto. No meu mundo, no meu mundo. Por isso que eu falo? Esse mundo aí não existe. Não posso participar. Porque isso é brincadeira. O que que é isso? É a nossa atualidade. O que que é isso? Olha, encostou. É sério. Não tô brincando. Eu ia fazer isso aqui. Isso aqui. Ele ia sentir uma dor por semanas. Esse mundo é muito frágil. Essas pessoas são de... Elas estão discutindo uma mentira. Elas são de papel. Elas são frágeis. São molengas. A fúria delas é piada pra nós. Isso aqui que vocês veem de mim é fúria? Vocês não viram minha fúria. Isso aqui que vocês veem de mim não se compara com o que tem por aí. Vocês não viram nada. O povo tá morto, principalmente no ocidente. É uma gentilha. E Deus, homem. E Deus, homem. E Deus, homem. Mano, coitado desse cara. Meu Deus do céu, velho. Se ele pega um... Um desdobrado, mano. Meu Deus. Por que que vocês puxam tudo pra violência toda hora? Tudo é... Vocês não tem humildade de falar. Pô, é verdade. Faz sentido isso. Tô errado. A direita é isso. Todo mundo é mestre na direita. Todo mundo é líder. Todo mundo é guru. Todo mundo é foda na direita. Caralho, velho. Não aceito que ele tá aí falando uma coisa e eu tô errado. Não aceito. Aí... Que bosta, mano. Mas só você que falou. Eu não vou tolerar isso. Você disse ou não? Retira essa merda. Você disse que o Ludmilla se fodeu por causa da doação ou não? Retira isso ou não? Renato, eu tô falando... Olha lá, olha lá. Tá bom, olha lá. Você disse ou não disse que se fodeu por causa da doação? Foi você que disse. Ele... Renato, eu tô te falando. Renato, eu tô te falando. Para de provar pra todo mundo que eu falei merda. Para de provar pra todo mundo que eu fiz bosta. Eu tô te falando. Mano, o Dia Levantar você tá falando o que, seu merda? Tá falando o que? O seu fã? O seu horroroso? O seu lixo? O seu gengiva de buceta? Tá falando o que? Eu arrancar essa gengiva dele e fazer 5kg de carne? Nossa, eu fico com ódio paralelo aqui. Deus me perdoe. Aí já vem o demônio. Encarna. Acho que incorpora o demônio. Eu preciso me exorcizar. Seu gengiva de buceta. Arrancava. Você disse isso ou não? Retira isso ou não? Retira isso ou não? Essas pessoas. Retira isso. É frágil. Uma pessoa frágil. Eu não aguento um soco. Eu não aguento um soco. Não aguento nada. Não aguento nada. Meu Deus. Essa gente que gosta de brigar não aguenta nada. Quando o cara é brigão, você não vê ele brigando. Você não vê os caras que sabem brigar. Então, você só vê essas bosta. Na TV do. O que você tá dizendo? Retira essa merda. O cara que briga mesmo, ele tem medo de brigar. Eu tenho medo de ir preso. De matar alguém. Num soco no meio da cabeça. Rachar o crã do filho da puta. Eu tenho medo de ir preso. Eu tenho medo de brigar e ir preso. O matar ou morrer. Porque é coisa de demônio. O cara que briga, ele não quer brigar. Ele tem medo de si mesmo. Essas merdas aí. Qualquer coisinha. Pô de Deus, né? Tá errado. Ele tem que aprender a se controlar. A gente vai aprendendo. Porque quando a gente vê o resultado, a gente fica com medo de ser o lixo que somos. A gente pede pra Deus. Me dê a paz. Me dê a tranquilidade. Que é o que queremos. Não quero pagar de machão pra ninguém. Se eu fosse macho mesmo. Se minha vida não provou o quão macho eu sou. Se minha vida não provou minha honra. Quando eu falo macho é de honra. De postura. Porque tem viado com muito mais honra do que esse deshomem por aí. Então não é sobre sexo que a gente tá falando. Sexo é problema de cada um. Tô falando de integridade. De postura. De firmeza. Que aí é outra coisa. Agora. Olha cara. 381. Então não é disso. Não é pra isso. Ainda mais que ele tá nos Estados Unidos. Mas merda. Ficou bravo que o cara provou que ele fez bosta. Pediu pra todo mundo enviar pix. E agora o governo sabe. Todo mundo que ajudou ele. Admiti esse porra. Fiz merda. Eu devia ter pensado nisso. Fui burro. Não acredito que você tá me desmascarando. Mostrou que eu não sou um gênio que eu fingo que sou. Que ignorância. Retira essa merda. Você entende. Retira essa merda. Retira o que? Foi você que falou que deu pix. Foi prejudicado por isso. Foi você. Mas retirar o que? Fala na verdade viu. O pix ninguém teve acesso a nada. Prejudicou ninguém. Retirei. Pronto. Tá feliz? Ia ter feito isso também. Você quer que eu retire? Então você foi esperto. Parabéns. Você dar o pix pra todo mundo. Parabéns. Que o governo tem o CPF. Todo mundo que ajudou. Desculpa. Tá mais aqui quem falou. Pronto. Era outra opção. Retira o que? Eu não entendi o que você tá dizendo. O que? Eu vou dar na... Cara. Eu não entendi. Esse mano que estouradinho. Esse mano que estouradinho. Imagina o maluquinho desse no gueto. Na goma. Imagina o maluco desse. Na quebrada mesmo. Olha quem sou eu pra falar. Entendeu? Eu estive lá. E agradeço por terem me acolhido. Né? No inferno. Mas tem pior. Tem coisa pior. Imagina o maluco desse. Todo machão assim. Imagina esse maluco desse. O que que não acontece com ele? Todo machão. O que que esse maluco brigou com quem na vida? Lutou com quem na vida? Fez o que na vida? Encarou quem na vida? Encarou o que na vida? Com quem esse maluco brigou? O que que ele conhece de um soco? De um homem? O que que esse... O que que ele tem a... Armas? Armas todo mundo tem. Qualquer retardado tem arma. Na favela. Qualquer imbecil lá. Cheirador de cara que consegue uma arma. Foda sua arma. Que merda. Que merda. Não é assim que se resolve as coisas. Sabe? Se fosse assim tinha dado certo o jeito satanás. Né? Não é. Não é assim. Teve que ir pra uma cruz. Teve que vencer. Com a derrota. Com a humildade. O nome de Cristo venceu com a humildade. Morrendo. Sofrendo. Não pagando de machão. Entendeu? Foi a duras penas que ele aprendeu isso. Ele devia aprender também. Retirar o que? Eu não entendi. Tira essa... Eu não entendi. Só um minutinho. Ele nem se tira. Eu não entendi o que você tá dizendo. Olha, cara. Não foi você que disse que o Lodimila se fodeu? Tira a mão de mim. Mas ele ia ser tão espancado se ele pega um cara, velho. Nossa. Que vergonha que ia ser. Além de tudo ia ser humilhado. Não foi você que disse que o Lodimila se fodeu ou não? Não, ele não pode falar isso na minha frente. Não foi você que disse. Não pode falar isso na minha frente. Que eu dei o pix e eu me ferrei porque eu dei o pix. Você não falou, caralho. Seja homem. Admite que fez merda, porra. Não gritando que você vai convencer homem, não, merda. Mas se fodeu. Ele não pode falar isso na minha frente. Não pode que eu sou homem. Todo mundo vê. Todo mundo vê que você se é espancado. Isso sim, caralho. Fodeu. Não foi você que disse. Você não vai falar isso na minha cara. Não foi você que me disse. Que Lodimila. Que explosãozinha por nada. Que parece uma menininha surtada de TPM. Uma putinha surtada de TPM. É isso que parece. Ai, como é machão essa bosta. Se foder. Quando eu tava começando a gostar desse merda, eu sempre odiei. Nunca fui com a cara dessa bosta. Agora me irritou de novo. Ai, que machão que ele é. Parece uma menininha de TPM surtando. Não fala pra mim que eu dei o pix e me ferrei. Não fala. Porque eu que falei. Que bosta é essa? Que surto foi esse? Que vergonha. Que menininha mijada. Que carninha mijada. Ai, se foder. Se ela se foder, eu te dou dinheiro pra você. Vai tomar no cu com isso ou não? Vai tomar no cu com o argumento. Vai tomar no cu com coerência. Vai tomar no cu com o argumento e sua coerência. Que aqui eu sou. Não, esse é um cara muito trouxão. Lembra? Tudo ele fuma. Olha como eu sou foda. Olha aqui na frente do congresso. Olha como eu sou gangster. O seu ideias é gangster. Olha como eu sou foda. Olha como ninguém me pega. Olha como eu tô acima da lei. Olha como eu brilho. Olha que feio a vida inteira. Agora eu brilho. Agora tem bufetinha me querendo. Agora eu brilho. Olha porque eu fui horroroso a vida inteira. Agora eu tenho destaque. Não apaga o meu destaque. Você é um bosta. Um lixo. Um fraco. Se você pega um homem, você vira poeira. Você é um coitado. Você precisa de muita arma pra se defender. Muita. Você não tem nada nem ninguém do seu lado. Eu estaludeiro tem quantos eu quiser. Pra fazer o que eu quiser com você. Eu sou aqui. Sou um bosta. Sou um ninguém. Eu não gasto um centavo pra isso. Não gasto um centavo. Eu sou um merda. Fico na minha aqui. Sou um menininho. Como que você é tão foda assim? Deus me livre. Poder é confiança. É lealdade. É gente do seu lado. Isso é poder. Na hora que precisa. Eu não ameaço ninguém. Não faço nada com ninguém. Vivo minha vida. Construo aqui. Sempre com glória a Deus. Demonstrando meu temor a Deus. Juntando gente pra... Tirando gente da droga. Da desgraça. Do crime. Pra plantar e colher. É isso que eu faço. Não pago de macho pra ninguém. Eu não entendo quem faz nada. E é super machão. Tem tanta confiança. Da onde você tira essa confiança? O que você faz pra ter esse apoio divino? Mesma coisa esse marçal aí. Mesma coisa. Só quero ver onde vai. Eu quero que vá. Mas é a mesma coisa. Agora ele é. É ele, o Espírito Santo, que é o povo e Deus. Ele é o filho. Agora ele é o Messias. Ele. É a trindade. Ele, o povo e Deus. Ele é a trindade agora. O povo tá... Não, ele é diferente. Ele é diferente. O cara que ficou rico... E ele é milionário. Não é bilionário. Ele tem bem menos do que fala. Muito menos do que fala. Ele tá muito mais perto do seu dinheiro do que de um bilionário. Ele tem muito menos. Ele finge porque chega um ponto que você vai saber como. Vê o que ele declarou e vê o que ele não declarou. 100, 200 milhões. Chega muito longe de um bilhão. Vocês não conseguem nem raciocinar o quão longe é. É muito mais perto da sua pobreza, o Marçal, do que do um bilhão. Mas ele tá lá. Eu que sou foda. Eu que sou melhor. Que é eu. Eu, eu. Meu pai, o Espírito Santo. Eu sou aqui comigo. Parece o Golias. Não o Davi. Parece o Golias. Porque ele é o foda. Ele é o foda. Quero ver chorar a lágrima de sangue. Aí sim, se ajoelhar e rezar pra Deus. Aí talvez você seja foda com o poder de Deus. Agora do nada ele é o Messias. O cara que apareceu ensinando você a enganar. Ensinando você a vender. Foda-se o produto. Vende, vende. É um verbo. É o que ele sabe fazer. É convencer. E o povo tá lá. Amém, amém. Vocês merecem esse foder. E eu bato palma pra ele. Que ele foda vocês bem gostoso. É o que eu quinto nem aí. Não é inveja não. Talvez seja. Eu tô aplicando bem a inveja. Parabéns. Parabéns pela capacidade de ser um pilantra. Enganar, mentir. Falar uma coisa depois outra. E todo mundo bater palma. Parabéns. É você que essa gentalha merece. Deixa Cristo em paz no mundo dele. Com os bichinhos dele. Com a vida dele. Com as pessoas que ele ama. Apodreçam aí. Eu sou homem. Eu não admito falar isso na minha frente. Foi você que disse isso pra mim ou não? Eu não admito você falar isso na minha frente. Isso na boca. Nossa, mano. Ele tá pedindo um murro no meio da cara, né? Ele tá pedindo. Ele parece se foder de vez. O 381 podia ter metido ele na cadeia. Ele já é procurado aqui. Ele já tá... Um monte de pedido pra Interpol. Que eu acho errado, inclusive. Mas era meter um murro na cara dele. Chamar a polícia aí. Ele começar... Ele ia queimar o fome dele nos Estados Unidos. Sem ter ele de porra. Mesmo que ele batesse. Chama a polícia. Faz uma zona. Queima o fome dele nos Estados Unidos. Faz um escarcel na vizinhança. Faz uma zona. Pra polícia já ficar puta com ele. Pra ele perder a moral lá e eles deportarem ele. Faz uma zona. Faz uma puta treta. Ele ia ser deportado e preso. Preso. Se fosse um capeta aí, você tava na cadeia, seu merda. Burro. Seu burro de bosta. Seu gengiva de buceto horroroso. Burro. Seria buceto tudo, hein? Com uma gengiva dessa. Perdão, hein? Que isso não é hora. É a raiva. Eu tenho que desabafar. Eu sou o animalzinho. Eu tô aprendendo com vocês a ser gente. Entendeu? Por isso que eu me cerco de pessoas com alto controle. Pessoas com postura. Pra eu aprender a ser gente. Mas quando tem gente querendo brincar de animal, que eu sou bom, eu fico querendo brincar. Eu tô aprendendo. Que ele aprenda também. Eu não entendi o que você tá dizendo. Você não disse que o Ludmilla se fudeu porque eu dou pra você ou não? Você não disse isso ou não? Vá a merda, Renato. Mas você não falou isso? Admite, seu bosta. Admite, seu sem vergonha na cara. Vai na coerência. Você vai atacar o cara porque não tem resposta? Hein? Não tem argumento? Ataca o cara, seu merda. Covarde, lixo. Ah, merda. Você é um sofista filho de uma p***. Mas cara, xingando a mãe do cara. Mano, esse cara é assim tão... Mano. Não dá. O cara tá errado xingando a mãe do cara. Você falou numa pá. Seu sofista filho de uma p***. Seu merda. O cara só dando argumento. Não merece, mano. Viar aqui na jugulada, arrancar a amígdala dele na mão. Assim, falar. Come, filho da p***. Não merece. Calma. Filho da p***. Peraí, velho. Sofista de p***. Você entende. Sofista de m***. E o cara tá mantendo a calma. Olha que lixo. Exorcizando o demoninho. Demoninho horroroso. Escroto, feioso, desgraçado. Exorciza, 3-8-1. Vai lá. O quê? Você é um sofista de m***. Você não tem moral. Não, velho. Não, cara. Moral é você que se fosse argumento e foi pra cima do cara, seu bosta, seu escroto, seu sozinho. Você tá fudido no nada, seu merda. Ele me tira respeitou, rapaz. Mas você falou isso mesmo, que a Ludmilla se ferrou. Você acabou de dizer isso. Não, eu tô falando que se a afirmação dele... Não, eu falei que se a afirmação dele é, significa isso. Ele foi lá e... Ele afirmou, ué. Você, a sua afirmação. O Pix prejudicou quem doou. É um axioma. É um mais um, dois. Você quer o quê, caralho? Você quer quem fala, não, você deu o Pix, o Pix prejudicou, mas tudo bem, parabéns. O que você quer? Ele afirmou. Ué, vem a casa. Quem entrega o Pix ao PT, se pode ou não se pode? Eu escutei o que você falou, eu entendi a mesma coisa. É, boa. Foi a mesma coisa, caralho. Não sadia, não. Mas você falou que a Ludmilla se ferrou. Então vai a merda a todos vocês. E quem doou... Vai a merda a todos vocês. Igual o cara do podcast é a merda. Olha que menininha. Menininha de TPM. Putinha. Putinha de merda. Que menininha de bosta. Os caras dando argumentão. Vai a merda a todos vocês. Se eu dei o Pix e o Pix foi prejudicial, igual eu falei. E vocês ouviram o que eu falei e estão repetindo. Vai a merda a todos vocês. Que agora eu estou muito irritada. Ainda eu estou muito irritada. Putinha. Se você colocou a vida das pessoas para se fuder por escutora, você pode entender o que eu falei. Ou por ignorância, burrice, ou por ser filho da puta. É isso mesmo, caralho. Ou você sabia que o Pix ia prejudicar e fez porque é cuzão. Ou você não sabia e é ignorante. Foi o que ele falou, sua merda. Colocação que você fez. Que doa para o Bolsonaro se fuder ou não. Eu queria entender o colocação que você fez. Isso é analfabetismo. Eu estou falando de essa afirmação dele com relação ao Bolsonaro. É a sua afirmação, seu retardado. É a sua afirmação. O Pix prejudicou. Vocês deram ou por ignorância ou por filha da putagem. Foi o que ele falou. Ele está certo, merda. O Bolsonaro colocou as pessoas para se fuder com o PT? Você estragou meu cacete amanhando. Ele está dizendo a mesma coisa que eu coloquei as pessoas que queriam ajudar a minha filha para se fuder na verdade. Você está dizendo a mesma coisa que eu coloquei as pessoas que queriam ajudar a minha filha para se fuder na verdade. Você não pode nem eu. Colocou, porra. Colocou. Entendeu como funciona o Pix, Aline? Colocou. Agora você é com vergonha de ter sido burro. E você foi filho da puta. Você colocou o pessoal para doar Pix e o CTF fica registrado. Por que você ainda não sabe do livro que te ajudou, seu merda? Adivente que você é burro, seu bosta. Estragou meu café da manhã. Estou me metendo aqui ou como é? essa porra, não tem nada a ver com isso que eu tô me desgastando aqui entende? e ele continua firmando essa merda se fosse um filme os velhos no retorno, xingam o filme também é emoção que raiva, me põe no lugar, né você entende como funciona o Kiko? eu não vou responder então eu vou mudar de assunto eu não vou responder eu fiquei sem argumento e não vou responder filho da puta de merda eu fiquei sem argumento e não vou responder essa bosta aí que é defender nossa honra nosso país, nossa moral uma putinha de TPM que nem esse merda quer falar de filme amoral depois seu lixo, por isso que tá acabado, seu merda você vai é preso ainda eu tava vibrando pra te ajudar eu quero que você se foda não mandece que o Xandão se tá bem o Xandão falou, manda uns jagunços pra pegar esse merda aí eu falei, que filha da puta esse Xandão, como assim? sequestro em território internacional? Xandão supondo mandar uns jagunços pra pegar esse merda aí agora quase que dá vontade como gentilice corrompe nossa moral, né? é foda, velho que maluco podre, velho maluco sem dignidade querendo representar alguém perdeu no argumento não vou responder não eu vou dar uma porrada putinha de TPM filantra por isso que acabou tá acabado, seu merda tem que viver aí da misericórdia alheia mesmo vive de esmola, seu merda seu sem dignidade sem caráter sem postura cê não era um fodão? corando o caralho cê não era um fodão aloprando cê não era um fodão pra todo lado fumando aqui é o que merda eu que sou foda cê não era um fodão? cê vai ser fodão na agonia do vacio lá cê vai ser fodão chorando sangue aí cê vai voltar bem bondinho bem cabeça baixa bem santinho igual eu com medo de Deus igual eu sangrado na agonia e voltar mijado igual eu aí quero ver se você é macho um monte de bosta o bagulho já começou assim né cê vê ele brigando ele já tava no celular deixa eu ver o que o povo tá achando deixa eu ver o que estão falando que ameba que verme que vive de dejeto de resto nas margens da realidade que lixo e então abandevamos abande